Quer interagir com seus artistas favoritos e de quebra concorrer a muitos prêmios? Chegou o RedeTV Plus e com ele você participa dos programas, interagindo em enquetes exclusivas. Você assiste a programação da RedeTV e ainda concorre diariamente a muitos e muitos prêmios. Se liga! São smartphones, TVs e até carros. Então acesse redetvplus.com.br Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV. Finalmente é sexta-feira, sextou. E a gente vai fazer, se Deus quiser, um programa bem legal aí pra vocês, tá? A gente já começa mostrando o resultado da pesquisa de ontem do RedeTV Plus, o Festival de Prêmios. E vocês se lembram que a gente perguntava em relação à declaração do Rodrigo Faro de que ele tinha perdido o pai pro álcool, né? Ele tinha tido esse caso de alcoolismo na família. E aí a pergunta era, você tem algum caso na família, sim ou não? E a resposta foi a seguinte, 63% das pessoas que responderam a pesquisa tem sim caso de alcoolismo na família. E 37% não tem. Pra vocês verem que é uma triste realidade, não é? Prejudicando e trazendo sofrimento pra tantas famílias de verdade. Mas olha aqui, vamos começar a atualizar os dados da pandemia, vamos falar mais um pouquinho de coronavírus. Eu acho que nosso assunto hoje, gente, praticamente é vacina, sabe? Os assuntos em relação a isso, as informações em relação à história da vacina de Oxford, olha, estão pululando realmente. Realmente, é informação que não acaba mais e parece que tá chegando uma data limite aí pra que comece a fabricação, a aprovação e a fabricação. Na verdade, o que o pessoal de Oxford tá falando é que eles vão começar a fabricação da vacina antes mesmo da aprovação da última fase de testes. Eles já estão no final, na terceira fase, 2 mil voluntários brasileiros, isso garante ao Brasil um lugar bom pra receber a vacina. Vai tá aí entre os primeiros da América Latina a receber o lote de vacinas também. E a explicação pra isso é a seguinte, o laboratório diz que prefere correr um risco financeiro, de repente já vai produzir aí milhões de doses antes mesmo da aprovação, do que realmente ser aprovado e aí eles começarem a fabricação, vai demorar muito. Então, se realmente eles já forem fazendo a aprovação, eles estão achando que sai em setembro, aprovou, eles já têm pelo menos 2 milhões, 2 bilhões é o que eles querem produzir no total. Mas eles já vão ter 100 milhões de doses no mínimo pra começar a distribuir no mundo. E é um avanço, é uma dianteira boa, né? Enquanto esses 100 milhões, 200 milhões estão sendo distribuídos e já vai imunizar muita gente, se Deus quiser, eles estão lá produzindo muitos mais lotes pra chegar aos 2 bilhões, que é a cota que eles querem chegar. Então é isso, olha, o laboratório prevê produção de 2 bilhões de doses da potencial vacina. Metade pros países em desenvolvimento, não é? E metade pros outros países do mundo, aí pros outros continentes. A empresa AstraZeneca anunciou ontem que prevê administrar mais de 2 bilhões de doses da potencial vacina desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford do Reino Unido contra o novo coronavírus e metade delas pra habitantes de países em desenvolvimento. Isso só vai ser possível também, gente, porque o anúncio garante que além dessa empresa farmacêutica, desse grande laboratório, eles fizeram um acordo com o Instituto do Soro da Índia, que é o maior fabricante mundial de vacinas em larga escala, né? Fabrica nesse montante aí de milhões e milhões e milhões. Então esse acordo feito, aí já fica tudo estabelecido, tá? E como vocês sabem, 2 mil voluntários, Rio e São Paulo, metade Rio e metade São Paulo e vão começar a ser testados logo, logo. Semana que vem, parece que tanto Rio quanto São Paulo já vão abrir os cadastramentos pros que são voluntários. E vocês sabem que não adianta eu querer ser voluntário e você aí em casa querer ser voluntário. Não adianta, porque eles vão dar prioridade pros profissionais da saúde, o que é uma coisa muito justificada. Afinal, eles que estão na linha de frente, se der certo, se for aprovado, eles já estarão devidamente imunizados. Então vai ser nessa base que as coisas vão ser realizadas aí, com o apoio do Bill Gates também, com 100 milhões de dólares, pra vocês terem uma ideia. Então dinheiro não é o que tá faltando. A única coisa é o tempo mesmo, porque olha, eles aceleraram tudo, né? A maior velocidade do século, século passado até agora, pra se fazer uma vacina. Mas mesmo assim, tem um tempo que você precisa esperar a reação natural dos componentes dessa vacina. E isso só até setembro, realmente. Não dá pra ser antes do que isso e já vai ser muito, muito adiantado, né? Bom, o lote da vacina de Oxford já chegou ao Brasil, já vai começar a ser distribuído aí, pra que esses testes sejam realizados, tanto aqui em São Paulo como no Rio, que a gente já avisou pra vocês. Outra coisa interessante e importante, de você estar bem informado sobre isso, são que os resultados desses testes contra a Covid-19, agora já confirmado, hoje também, eles já anunciaram, saem em setembro mesmo, como a gente tava falando agora há pouco. E confirma exatamente o que eu disse pra vocês. Olha aqui, pra ganhar tempo, foi decidido não esperar pelos resultados antes de começar a produção. E o laboratório AstraZeneca diz o seguinte, Nós estamos começando a produzir esta vacina agora. Tem que estar pronta pra quando tivermos os resultados que são previstos pra setembro. Destacou o diretor. Essa estratégia representa um risco financeiro, mas é a única maneira de ter uma vacina disponível rapidamente, enquanto se confirma a sua eficácia. E tá certíssimo, né, gente? Confirmou, porque eles acreditam 100% que essa é a vacina de verdade, é que tem todos os trâmites legais para serem cumpridos, né? Afinal, são vidas aí a serem imunizadas e tem que ter certeza de que vai funcionar mesmo. Aí, o que eles vão fazer? Aí, já tem. Falam assim, bater o carimbo já pode sair distribuindo pros Estados Unidos, pro Reino Unido, né, em primeiro lugar, pros Estados Unidos, pra todos os outros países, inclusive pra China. É claro que tá aí fazendo sua própria vacina, como muitos outros países, como o Brasil, também continua, vai entrar aí logo, logo, mais uma fase de teste, se eu não me engano. A primeira, eles já estão entrando, logo, logo, eles entram na segunda. Quando chegar na terceira, que provavelmente vai ser só o ano que vem, aí a gente vai ter também a nossa própria vacina. E tem uma coisa, você sabe o seu tipo de sangue? Porque agora saiu um estudo que dá pra prever quem vai ter complicação no caso de contrair o coronavírus ou não. E esse estudo indica o tipo sanguíneo que pode determinar a gravidade do coronavírus. O tipo sanguíneo que mais predispõe a ir pro estado grave é o tipo A, seja A positivo ou A negativo. O tipo sanguíneo que é mais resistente a chegar ao estado grave, não te predispõe a entrar na caso grave de coronavírus, é o O, que é doador universal, né? O positivo, O negativo, esses são os tipos de sangue que aqueles que têm, os cientistas não sabem explicar por que isso. Mas examinando todos os casos, ou uma grande porcentagem, milhares de casos graves, eles viram que isso não é apenas uma coincidência, é uma predisposição que existe mesmo, e pra eles, em princípio, tá ligado ao sistema imunológico genético, claro, ligado ao sistema imunológico. Então, fica de olho aí, vai saber, se você ainda não sabe, qual é o seu tipo de sangue, tá certo? Agora, vamos com o doutor Ailton Ferreira, nada melhor que o médico pra falar pra gente sobre coronavírus e as medidas que nós temos que tomar pra evitar ser contaminados. É o doutor Ailton Ferreira e também Thais Apelosi, vamos lá. Eu ouvi falar que a ex-esposa do celular e a... Cláudia Raia. Cláudia Raia. Cláudia Raia. Que a Cláudia Raia e a família, parece que pegou o Covid-19 e que eles teriam adquirido no alimento que veio, né? No alimento que veio. Então, em casa, nós temos também esse cuidado. Ah, vamos pedir uma pizza? Vamos. A pizza chega, olha aqui. Chega lá fora, a minha esposa tira a tampa da pizza, com a mão higienizada, tira a pizza, põe em outro recipiente pra ir pra dentro pra gente comer. Então, por quê? Porque todo cuidado é pouco, né? Se o indivíduo que pegou o motoboy ou alguém está contaminado, né? Ele vai contaminar a superfície, você vai pegar aquela caixa, você vai coçar a boca, vai coçar, você pode pegar a doença, né? Exato. Teoricamente, né? Não é pra ser uma paranoia, vai tomar alguns cuidados. Sim, todo cuidado é o que o senhor falou. A questão do motoboy. Tem muitas pessoas perguntando se motoboy precisa usar máscara porque eles estão de capacete. Mesmo assim, é importante o uso da máscara. Tem que usar, lógico. Todo mundo, né? O motoboy está num ambiente aberto, né? Então, ele está ali andando de moto, respirando. Motoboy tem que usar máscara. Tem que usar máscara. E, gente, só pra reforçar, a gente falou dessa questão que muitas pessoas pegam o coronavírus, né? Pegam a Covid-19 porque estão de máscara, mas vão lá e colocam a mão no rosto. Então, assim, além das máscaras, evitarem o contato com o seu rosto, né? Evitar ao máximo colocar a mão no rosto. É difícil, mas as pessoas têm que se doutrinar. Exatamente. Não ficar coçando o olho, né? Não ficar coçando o nariz, pôr a mão na boca, né? Exato. Então, por quê? Porque você pode se contaminar. E aproveitando, eu tenho aqui essa proteção que as pessoas usam no supermercado. Isso aqui é hospitalar, na verdade. Já tem muita gente com ela. Exatamente. Então, a pessoa põe aqui e fica assim. Isso aqui sozinho basta? Não. Por que não? Porque o ar pode entrar por aqui, ó. Por baixo. Então, isso aqui é uma proteção a mais. Você coloca a máscara e depois isso aqui junto. São os dois juntos. Aí, ok. E máscara com proteção justinha. Aqui não deixar entrar ar. E usar esse aqui, tá? Eu vejo algumas pessoas no mercado, às vezes eu vejo pessoas de recepção de clínica, enfermeiras, tem que usar a máscara e esse aqui. Perfeito. Só isso aqui único, não protege. Agora, olha, vamos para a nossa primeira página, mas antes da informação que o Alan Frank, o ex-integrante do grupo Polegar, ele é médico, ele é oftalmologista, ele foi internado sábado, dia 30 de maio, no hospital Albert Einstein com positivo, teste positivo de covid, tá? E ele precisou também da UTI, as informações é que se tem que ele tá internado na UTI e está entubado. Meu Deus do céu. Começou um tratamento específico, aguardando aí 48 horas para o resultado. Vamos torcer muito para que ele se recupere, não é? Gente, nossa primeira página de hoje vai contar aqui também com o Vladimir Alves, com o Tiago Rocha, com o Felipe Campos e nós vamos falar de Miguel Falabella. porque é mais um que acaba de deixar a Rede Globo de televisão. Essas notícias que têm chocado todo o público, os fãs que estão vendo os seus artistas queridos de repente indo embora, né? A gente sabia que a história do Falabella tinha gente batalhando contra ali, que ele permanecesse na emissora, mas infelizmente o que se sabe e quem vai contar direito essa história é o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, daqui a pouquinho. O que se sabe é que existia sim uma torcida contra e é um absurdo realmente. Aliás, eu acho tudo isso um absurdo, porque as pessoas estão na plena maturidade da sua experiência, no auge da sua energia, podendo fazer grandes trabalhos. O Falabella, inclusive, fez dois trabalhos que não entraram na Rede Globo, entraram apenas pela plataforma, era uma coisa também que ninguém entendeu muito bem ali e de repente a gente recebe essa notícia de que ele foi desligado, da mesma maneira como foi desligado o Estênio Garcia, como foram desligados outros atores da emissora. Contrato do Falabella, como o Zeca Camargo também mais recentemente, contrato do Falabella também venceria no mês de setembro e aí recebeu um telefonema dizendo que não seria renovado, que o protocolo da emissora é esse, um mês antes de vencer um contrato, se não vai ser renovado, você avisa e ponto final. Falabella postou um texto, já se despediu da emissora, já comunicou, todos os seus fãs também, todo mundo muito chateado. Claro que não vai faltar trabalho para ele, é claro que, inclusive teatro, tudo que ele faz em teatro é sucesso de bilheteria, é o que eu estava falando. O talento é dele, não é da Rede Globo de televisão. Vai com ele para onde ele for e o público vai seguir com toda certeza, né? Olha, tem o texto, vamos ler aqui para vocês o texto do Falabella de despedida. Ele colocou essa foto porque é a foto do primeiro crachá que ele teve quando entrou na Rede Globo e ele disse o seguinte, era esse o rosto que eu tinha quando assinei o meu primeiro contrato com a TV Globo. Nesses quase 40 anos, são 38 anos, fui muito feliz e muito bem tratado sempre. Seguir novos caminhos não significa abandonar o que se conquistou na caminhada. Só tenho boas lembranças, só tenho sorrisos, cheio de gratidão por todos os companheiros que estiveram ao meu lado nessa jornada e ao público que viu, né? Que viu algo em mim que nem eu mesmo via. Obrigado, eu ia fazer um vídeo, mas nessas horas a gente fica com o coração mole. Como diria Drummond, amanhã eu recomeço. Puxa vida, e a gente também fica de coração mole com essa história. Gente, eu amo o Falabella, o trabalho dele, as coisas inspiradíssimas que ele já fez. E você fica se perguntando, como que uma empresa abrir mão de um talento como esse e de muitos outros que vêm abrindo mão? Ah, é uma empresa, tem um orçamento, tem mudanças, está pensando no futuro, estratégias. Ok, mas isso para a gente não interessa nem um pouco, né? Nosso sentimento é de admirador, de fã, de estar acompanhando o trabalho há tanto tempo e achar lindo, achar bem bacana. Então, é uma dorzinha que fica com a gente também. Não é só com o artista não, né, Flávia? É verdade. E é brilhante o trabalho dele. É chocante. É chocante mesmo, porque ele é um multitalento, né? Ele não é só um escritor de telenovelas, não é só ir desmerecendo. Não, não. Mas assim, nesse prisma todo, como é que você manda embora, você não renova o contrato de um cara que é mult, ator, apresentador, poeta, diretor, escritor. Exatamente, roteirista, Felipe. Eu quero ouvir o Lobianco falar, mas o mais importante, obviamente, que a gente sente muito, mas a notícia prevalece e foi o Lobianco ter trazido isso já, ó, há muito tempo atrás. É a época das listas, lembrando que a época das listas. Há muito tempo atrás e todo mundo falando, ah, por que, né, enfim. Meu bem, aqui as coisas se concretizam. É, uma pena. Elas podem demorar um pouquinho, mas o que acontece, acontece. Uma pena, uma pena. Lobianco, muito boa tarde lá do Carioca. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Felipe, Vlad, Thiago. Excelente tarde para quem nos assiste de casa. Uma notícia triste, triste demais, mas que não foi surpresa aqui para a gente, né? A gente começou a ventilar essa possibilidade em agosto do ano passado, né? Aliás, não só a gente, diversos veículos. Em setembro, a gente começou a ter nossas próprias informações que isso se configuraria de uma forma praticamente certa. E esse ano, em fevereiro, a gente divulgou aquela lista e a gente chegou a cravar essa informação aqui quando o nome do Miguel não estava e a gente teve a confirmação. Não vão, de fato, não há previsão para renovar o contrato com o Miguel Falabella, infelizmente. E o Miguel já estava sabendo disso há muito tempo, né? E tem muita coisa por trás disso. O Miguel, uma coisa eu posso garantir para vocês. Essa coisa do Miguel querer recomeçar amanhã é que hoje ele está deslacerado. Por mais que ele esperasse isso, né? É aquela coisa, a gente fica esperando pela festa, mas quando ela chega, que a ficha cai na música que está tocando nessa festa. Não, ele fala. Ele não conseguiu nem gravar o vídeo, porque com certeza ele ia chorar, né? É uma partida, é uma despedida. E eu, no ano passado, ele chegou a ir publicamente para a imprensa negando qualquer especulação de algum infortúnio com o Silvio de Abreu e ali era uma tentativa de continuar na empresa, de apaziguar, levantar uma bandeira de paz, mas infelizmente não foi possível. Vamos tentar destrinchar o pessoal, juntar o quebra-cabeça, cada um criar a sua própria conclusão do que possa ter ocorrido. Mas hoje de manhã a gente conversou com muitas pessoas próximas ao Miguel. Inclusive eu conversei com uma pessoa que é bem amiga da Cláudia Raia e do Miguel, que me passou algumas informações sobre isso, porque estava acompanhando essa angústia ali com um amigo já há um tempo. Como é que isso começa, Sônia? Não tem como a gente explicar como isso chega no Miguel sem a gente falar de uma indisposição que teve antes do Silvio de Abreu com a Glória Pérez. Porque o como isso chega no Miguel é uma consequência, é uma rebarba de uma indisposição do Silvio de Abreu com a Glória Pérez. O que acontece? A Glória Pérez, ela era antigamente a executiva de novelas da Globo antes do Silvio de Abreu assumir esse posto. Era a Glória que avaliava ali, recebia as sinopses, começou a ver essa questão de ser direcionada para a Globoplay, o que queria para a TV aberta ou não, eles estavam desenhando tudo isso na época da Glória. E naquela época ali, o que me dizem é que havia uma harmonia ali no núcleo de dramaturgia com atores e com artistas, autores de novela e com artistas. Quando o Silvio de Abreu entra, dizem que o Silvio de Abreu criou alguns conflitos com pessoas da época dele, que brigavam sinopses com ele naquela época. E aí eu estou falando da Glória Pérez, Gilberto Braga, Manoel Carlos, Benedito, Rui Barbosa, Walter Negrão, próprio Calmon. Aguinaldo Silva. E o Aguinaldo Silva que saiu gritando que foi vítima de perseguição ali, né? Exatamente, foi. E a gente viu que essas pessoas realmente não fizeram mais nada. Até o Stênio foi o último a sair dizendo que estava sendo vítima de perseguição do Silvio de Abreu. Mas por que eu estou falando, eu não quero entrar nessas outras pessoas, eu queria atentar a Glória. Ok, vamos lá. A Glória, ela foi a primeira pessoa a receber os projetos do Miguel Falabella quando ela tinha esse cargo executivo. Então ela recebeu eu, a avó e o boi, recebeu outras sinopses e a boi, perdão. Mas a proposta do Miguel era levar isso para a TV aberta e com várias temporadas. E a Glória sentou, ela adorou esse projeto, ela aprovou 100% esse projeto e deu carta branca para o Miguel produzir isso. Quando, pouquíssimos meses depois, o Silvio de Abreu assume esse posto. E o que me falam é que, numa birra com a Glória, o Silvio de Abreu mandou derrubar tudo que ela tivesse aprovado, que qualquer coisa só iria para o ar ali com o crivo dele, inclusive Globoplay ou TV aberta, mas que era para derrubar o que ela já tinha aprovado. E houve uma indisposição ali muito grande porque a Glória já tinha, não só para o Miguel, para outras pessoas, a Glória já tinha aprovado coisas e essas pessoas já estavam trabalhando nessas coisas. Então ficou uma indisposição muito grande e o Miguel não gostou nem um pouco de saber que tinha projeto dele e isso acabou sendo derrubado e, de uma certa maneira, essa indisposição começa quando ele vai até Silvio de Abreu tirar satisfação, saber o que estava acontecendo e recebe aquele retorno de que ali quem manda é ele e aquela coisa, obedece quem tem juízo e manda quem pode. Então, eu, a avó e a Boi limaram as temporadas, isso acabou indo ali para o Globo P com uma temporada só. O Silvio de Abreu realmente derrubou todas as outras coisas da Glória e aí vem uma cereja do bolo. O Miguel, ele meio que se desprendeu disso, vendo que estava acontecendo essa confusão, falou, bom, se tem coisa ali com a Glória, não quer aprovar mais o que ela tinha aprovado, vou apresentar uma nova sinopse para as 19. E aí essa sinopse é recusada também. Aí o Miguel começa a se sentir, de fato, desprestigiado, ele começa a se sentir, de fato, bom, alguma coisa está acontecendo também com a minha pessoa, né? Essa série, ela acaba estreando no Globo Play com a promessa da TV aberta, não vai. E aí outras coisas do Miguel começam a entrar nesse bolo. Por exemplo, o Brasil a Bordo, que era um projeto para 2016 e acabou estreando sem a menor publicidade, como se nem existisse em 2018. E ali o Miguel já teve uma sensação de que pudesse estar sendo boicotado. Então, teve essa indisposição. As pessoas falaram, olha, infelizmente o Miguel, pelo fato de ter tomado satisfação, o Silvio não é uma pessoa que gosta de ser questionado. A última pessoa que foi questionar o Silvio terminou demitido, porque foi o autor do Deus Salve o Rei, o Daniel Adikov, que foi questionar o Silvio por que os capítulos de Deus Salve o Rei estavam entrando na televisão com várias coisas que ele não tinha escrito, sem ele saber. Ele não estava reconhecendo que aquela novela era dele e ele foi o primeiro a ser demitido. Terminou Deus Salve o Rei e ele foi mandado embora. O Aguinaldo, a mesma coisa. Estão reescrevendo essa novela, não é mais minha, também, junto com o Rogério Gomes. Foi cortado também. Então, estão acontecendo ali coisas, Sônia, com o pessoal, muita gente entrou em contato comigo hoje de manhã falando assim, nós não estamos entendendo por que a Globo está tapando os olhos para o que está acontecendo ali dentro do núcleo de dramaturgia, porque tem pessoas que estão na lista e vão ser cortadas nos próximos meses que o queixo vai cair, que são autores reconhecidíssimos. E ninguém está entendendo por que ele não estaria revezando novela com esses antigos autores, né? Porque, claro, tem uma nova geração muito talentosa aí, apresentando muitas sinopses, mas o que esses autores me falaram hoje de manhã é que não é só o Miguel, eles também estão na lista e eles também vão ser cortados, porque não está havendo nem um revezamento assim, entra com uma novela de um novato, entra com um veterano, né? Vamos entrar com uma Manuela Dias, depois solta um Gilberto Braga, depois vamos para o Daniel Ortiz, depois solta uma Glória Pérez. Com certeza. O que estão comentando ali é o seguinte, o Silvio, ele é um grande novelista, um grande novelista, mas ele sente uma saudade de escrever novelas, então começou um atrito, porque ele está querendo reescrever muitas coisas, os veteranos não aceitaram ter ali a mão do Silvio reescrevendo suas obras, bateram de frente, ele teria limado todo mundo, e o que essa pessoa próxima do Miguel me diz é o seguinte, o Miguel não quis ser um pupilo do Silvio de Abreu, no sentido de, ele que me ajuda a escrever e tal, essa coisa que os novos já começam a falar, né? O Silvio está reescrevendo, andando a porça e tal, mas alguns novos, como o Daniel, que saiu indignado de Deus Salve o Rei, também não estão concordando. Não é o fato de reescrever, é assim, olha, vou mudar isso aqui, o que você acha? Que eles estavam descobrindo quando a novela estava indo para o ar. Então, tem uma confusão muito grande ali, que extrapola até essa situação do Miguel Falabella, e que a gente possivelmente vai ficar triste, vendo outras pessoas saírem, né? Então, a informação que chega para mim, gente, é essa história, e foi por isso que o Miguel Falabella saiu. Tem até, para encerrar, a curiosidade, que o Miguel recebeu isso da pior forma possível, falando que não vão renovar, e que ele teria mais dois anos de plano de saúde, mas que o contrato dele, ele ainda teria mais três meses, de um contrato ainda ali para cumprir com a Globo, em relação ali à plataforma. E aí, eu questionei essa minha fonte, eu falei, mas se o protocolo da Globo, eu até falei isso ontem no programa, é falar com um mês de antecedência, por que foi falado para o Miguel ainda faltando três? Com três meses, é verdade. E aí, me falaram uma coisa, olha, esse vazamento para o Miguel, dessa forma, faltando três meses, foi proporcional por uma diretoria que ama o Miguel, e acha que nesses três meses, ele ainda pode reverter, porque ninguém quer que ele deixe a emissora, e nem ele quer deixar a emissora. Então, avisaram com um pouquinho de antecedência, para que talvez ele pudesse ter um tempo, que o Stênio não teve ali naquele um mês, né? Então, isso bate exatamente com essa coisa do Miguel, né? Amanhã eu recomeço, hoje, o que essa amiga, eu tentei chegar no Miguel, tentei falar com ele, mas o que essa amiga falou é, ele está arrasado ali, a gente não quer nem falar com ele, porque o Miguel, ele é um cara da primeira voz, ele mesmo vai se posicionar, ele vai gravar vídeo, e o Miguel é o cara do vídeo, para o meu amigo não gravar um vídeo hoje, é que realmente, ele ainda precisa processar, a pista precisa cair. E ela, só para concluir, falou o seguinte, o Miguel, nesse meio tempo, que começou a ter essas notícias, teve proposta da Netflix, teve proposta da Amazon Prime, não é proposta para fazer obra, é para ser diretor desses locais, ser executivo desses locais, e ele recusou tudo, porque os amigos dele são da Globo, a vida dele é da Globo, e ele, para falar a verdade, ele não parou ainda para pensar o que ele seria fora da Globo, ele ama essa empresa, ele está arrasado. Então, é essa a apuração que a gente tem. Tá certo, passa uma vida na emissora, são praticamente 40 anos dedicados à empresa, e sempre fazendo o maior sucesso, realmente. Coisas lindas que ele deixa gravadas. É o que ele falou, eu vou estar sempre nas reprises, ou seja, querendo ou não, a Globo vai ter que estar lembrando dele, como todos esses grandes artistas. Oi? E que sorte quem conseguiu o Miguel agora, né? Exatamente. Que ele ainda tem um gás danado. Fala, Vlad. É aquilo que o Tiago estava falando, né? Não mandaram embora uma pessoa, mandaram vários profissionais. Sim. Ele é multi-talentos, né? É verdade. O Miguel Falabella, a gente sabe que ele escreve, ele atua, ele apresenta, ele dirige, ele cria. Me lembro bem o que ele fez no cenário musical quando ele dirigiu o show do Leonardo. Nossa. De lá pra cá, os shows do Leonardo ganharam outra dimensão. Então, todo mundo queria tentar fazer algo parecido com aquela genialidade que ele imprimiu nesse show do Leonardo, naquela turnê da época. e a Globo vai perder aí, eu acho que logo, logo ela vai se arrepender. Tem uns 10 profissionais num só, né? Ou mais ainda. É verdade. O cara é multi-talento. É verdade. Fala, Tiago. Quando você faz televisão, teledramaturgia, você pode errar uma, duas, três, às vezes dez, né? Você não está num momento bom, você erra e dá pra consertar. A genialidade do Miguel Falabella no teatro é uma coisa que qualquer pessoa tinha que ter o privilégio de assistir. Quando ele fez God aqui em São Paulo ou aquela outra peça que eu não me recordo o nome que ele fez com os produtores. Os produtores, Marco Lucchi, Daniele Vinicius e ele. É um negócio assim que você olha e fala assim, meu, como é que você abre mão de um sujeito desse? Ah, o salário é alto? Claro que o salário é alto. O talento dele é alto também. Deixa ele ganhar em dólar lá na Broadway. Não é? Exatamente. E eu também não consigo compreender e eu não sabia de quantos desafetos o Silvio de Abreu tem. Nesses tempos, nesses tempos todos. O Lobianco falou que o Silvio está doido para escrever. Bota ele para escrever a novela de novo e não a gente tem mais a paciência dos outros. Faz as pazes com o ofício dele em que ele sempre foi maravilhoso também. Ele é um autor de excelência, dono de grande sucesso, também faz parte da história do time de autores da Rede Globo de televisão e também pode ter o mesmo destino, viu, Silvio? Não é só porque está agora Talvez o problema seja ele, né? É, talvez o problema seja ele e talvez ele vá ter o mesmo destino que os outros. Mas escrever novela na CNN, né? Exatamente. E derrubar o trabalho anterior é muito natural. Isso acontece com o prefeito, com política, né? Governador, aquela coisa toda. Mas é satanagem, né? Ah, mas é porque você desmerece o talento. É um trabalho medíocre. É um trabalho medíocre. Não é? O cara está criando um rio. Olha, está aqui, ó, o primeiro bloquinho nós vamos colocar. Colocamos o segundo bloquinho. Aí mudou a gestão. Isso acontece em todos os lugares, inclusive televisão. Você muda absolutamente tudo como se nada tivesse acontecido. Por quê? Você não quer atestar que a outra pessoa que estava no cargo, que ela tem talento e estava colocando no rumo certo. Pois é. Aí os eleitores se danam e os telespectadores também. Também. Pois é. Fala, Felipe. O Silvio de Abreu, ele quer deixar só os amiguinhos. Ele devia montar uma emissora só para ele fazer com os amiguinhos dele, né? Porque ele está mandando todo mundo embora que não aplauda ele, que, enfim, não faz. E isso, na verdade, para mim, é um trabalho medíocre. Porque, infelizmente, alguns executivos de televisão, quando eles precisam mostrar trabalho, o que eles fazem? Eles começam a mandar embora as pessoas que realmente são grandes, né? Porque fala assim, nossa, ele conseguiu mandar embora o fulano de tal. Mas isso é mediocridade. Isso chama-se profissional medíocre. Olha, você vê, ele fez Pernacova, que foi um sucesso, né? Gente, o que é aquele Pernacova? Eu não canso de assistir no Globoplay, né? No stream. É, o Caco Antibes do Sidebar. É, eu amo aquilo, gente. O que é adenoide? Eu acho aquilo maravilhoso, né? E eu acho assim, que ele, na verdade, eu acho que agora o Miguel, ele fica livre também para voar. Só que a Rede Globo tem que abrir muito bem o olho. Porque na hora que ela quiser trazer novamente esses profissionais, eles podem não querer voltar. Tomara mesmo, né? Sabe? Porque é muita sacanagem isso. O mercado se abriu, né? É lógico. O mercado se abriu. Por mais que as pessoas falem, ah, tudo bem, mas a emissora tal não tem teledramaturgia, mas a emissora tal não vai ter o dinheiro para pagar o salário dele? Quem disse? Quem disse? O salário aqui no Brasil é real. Essas produtoras gringas, elas recebem e cobram em dólar. E o que é muito para as emissoras hoje aqui, para eles, é troco de pão. Exatamente. Redes sociais, Lobianco. Sônia, estou no Instagram, no Alessandro Lobianco, e no Twitter, no arroba Alessandro LB. Gente, obrigado. Obrigada, um ótimo final de semana para você. Bom final de semana. Pode voltar a qualquer momento. Qualquer coisa a gente grita. tá certo, então. Beijo, querido. Olha, vamos falar uma outra coisa agora, que é sobre o rei Roberto Carlos vendendo o seu iate, o Lei de Laura 4, que era uma coisa que as pessoas também não esperavam. já teve comprador. Já comprou? você perdeu a chance, Thiago. Roberto. Eu já tinha separado já. A gente ia fazer uma maquinha aqui, né? Falei com o gerente, já ia comprar, já vendeu? Eu não preciso comprar, porque eu acho que gastar dinheiro com Marina é desperdício. Eu não preciso. Agora, eu gostaria de ter dado uma voltinha nela, entendeu? Olha, esse é o Lei de Laura 4, hein? 4, para vocês terem uma ideia. Segundo a revista Isto É, de acordo com informações do painel SA da Folha de São Paulo, Roberto Carlos vendeu o seu iate Lei de Laura 4. O barco havia sido comprado em 2011 e foi colocado à venda no ano passado por 25 milhões de reais. A venda do iate acontece em meio à pandemia do novo coronavírus. Ainda segundo a Folha, o cantor chegou a ter quatro iates batizados como Lei de Laura. Ele já tinha vendido dois e agora vai manter o terceiro, o Lei de Laura 3, que foi decorado por Maria Rita, a sua mulher que faleceu em 1999. Só esse ele vai manter, né? Como nome da mãe e porque foi decorado pela mulher que ele mais amou nessa vida. Recentemente, Roberto Carlos foi envolvido em uma nova polêmica. Ah, não, a história da Tamara, mas que já foi resolvida aí. Agora, quem é o comprador do iate do rei? Tá lá, famoso. Quem é o famoso que comprou o iate de... Deixa eu ver se comprou à vista. Eu acho que comprou à vista. Deve ser aqueles meses no cartão. 10 vezes no cartão. A parte boa é que vai ter milhas. 10 vezes no cartão. 2,5 milhão por mês? É, 10 vezes no cartão dá o quê? 2,5 milhões por mês. 2,5 milhões por mês. Pelo amor dos deuses. Olha aqui, foi um artista aí super famoso, tá com muita grana no momento, realmente, e resolveu comprar o contrato. Quem é? o Amado Batista. Luciano Huck, Luciano Huck. Leonardo. Ana Maria Braga. A Ana tem. Tem. Gustavo Lima. Então. Gustavo vai comprar? Eu acho que sim. Mas a Lady Laura, se você... Ah, não, Gustavo, se você comprar esse iate... Quanto é o jatinho dele? Era 40 e poucos milhões, lembra? Nossa, é muita coisa. Porque esse daí, a Lady Laura vai devagarzinho, não vai. A Lady Laura tá com 25 milhões. Milhões de reais, né? Faustão não gosta. Não gosta, né? Faustão não tem jatinho, não tem nada disso. Hã? Fica mareado. Faustão não tem nada dessas coisas, ele é muito na dele, né? O negócio do Faustão é viajar o mundo com a família e acho ótimo. 5 milhões em pizza. Todo mundo lá compra. 5 milhões em pizza, né? Olha aqui, 5 milhões. A Fábio Oliveira de Jornal Dias já sabe quem comprou. Já sabe? Já sabe quem comprou. Já publicou, o Felipe já leu, por isso que ele fica dando palpite como se ele fosse experto. Não, eu juro que eu não sabia. Te conheço, olhos azuis. Esse eu não sei quem comprou. Não é. Pelo favor, eu sou. É apresentador? Falou? Quem foi? Eu não sei. Vai? Quem foi? Quem não te conhece que te compre. Eu acho que foi. Ah, eu vou falar. Foi o Galvão Bueno, o Faustão e o Amado Batista. Foi o Batista? O Amado Batista também. Ele vinha sempre aqui. A gente pode pedir, porque o Roberto Carlos... E ele pode levar a gente para dar uma volta no iate, que ele comprou. Ah, isso que você quer? Graças a Deus, que ele é nosso amigo. Eu era mais modesta. Eu estava pensando em a gente fazer uma vaquinha. Vamos fazer? Vaquinha o quê? Não, se for do Amado, ele chama a gente. Nem na prestação. De 10 vezes. Me ajuda a encher o tanque. Nem eu. Eu tenho nem dinheiro para pagar a marina. Vou pagar nem a vaga na marina. Põe na marina, imagina. Põe na marina. Eu amarro na marina, minha prima. Pega o ar. Minha prima. Melhor que teu, amigo. O máximo que eu andei foi no pedalinho, Sônia Abraão. Pedalinho, aquele de cistern. Pedalinho, é. Pedalinho, tem favor de pedalinho. Você tem? Nossa senhora. E furado ainda. Eu acho que aquilo vai virar a qualquer momento. Essa é a pergunta. Por que que todo pedalinho é furado? Porque você vai pedalando aqui, ó. Aí você vai percebendo que vai entrando água. É muito louco. E aí você pedala barquinho e morrer afogado. Mas assim, escuna, essas coisas. Embora eu não gosto de andar muito porque a gente enjoa pra caramba. Mas pedalinho, pode ser o cisne, pode ser o que você quiser. Pensa num troço capona também que é, né? Capona vai caramba, né? A gente querendo um iate desse, andando de pedalinho, né? Como nós somos humildes, fala a verdade. Ah, e felizes. Vai? Não, não falei que somos humildes. Eu também andei de balsa. Mas dar uma volta de pedalinho deixa muita gente feliz. Eu não falei que dê. Não. Mas a gente só queria andar no Lady Laura. A gente já tá no pedalinho. É. Entendeu? Eu também andei de balsa. Eu tenho experiência em balsa. Você sabe, o show, o rei parta de Santos para o Guarujá, né? Ferri Bolt, né? Ferri Bolt, balsa. Foi o máximo que eu cheguei. Se for o amado Batista, eu vou gostar, porque ele é nosso amigo. Ferri Bolt e balsa. Ferri Bolt e balsa. Não é o amado Batista. Não é o amado Batista. Isso é pegadona do Felipe lá. Quem é, então? Eu não sei. Mas eu já... Olha lá o que é. Ah, olha só. Aí é o Dudu, com a esposa dele, com a Valesca, e também com a filhinha, a Laurinha, né? Em homenagem à avó. Olha que bonito. Nós já vamos revelar quem comprou o iate do rei Roberto Carlos, o Lady Laura 4. Lady Laura... Ô, Sônia, você que tem muita experiência... Eu já falei, o rei, de repente, pode resolver fazer shows alternativos no iate. Vai, que não vamos ter chance. Aí, só pra nós. Aí, aliás, imagina o rei cantando dentro daquela sala que tava mostrando ali? Imagina. Olha isso. Olha que maravilha. Lindíssimo, né? Muito lindo, realmente. E eu cantava com ele, não me leve pra casa. Entendeu? Em vez dele falar, Lady Laura, me leve pra casa. Não, não me leve pra casa. Me deixa aqui. E olha, essa decoração feita pela Maria Rita, muito linda mesmo, né? Muito linda. Bom, vamos revelar quem é? 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 Bom, acertei. Ah, jura que você acertou, Felipe? Jura que você acertou, Felipe? Não é possível. O Gustavo Lima comprou. Ele é muito cara de pau, gente. Pelo menos corre o risco da gente andar nesse iate. Por quê? Porque o Gustavo Lima é amigo do Tiago Rocha. Do Tiago Rocha. Ah, é verdade. Convida a gente. É verdade. Pode levar a gente pra passear. Já tem essa tendência. Gustavo, quebra essa aí. Agora vai. Agora é com você. Gustavo Lima. Mas tem que levar a gente junto. Entendeu? Ali não vai. Ó, nós somos pobres, mas limpinhos. A gente não vai sujar o carpete. Não vai. A gente vai subir direitinho. Você fala onde a gente pode encostar no sofá, a gente encosta. Exatamente. A gente precisa levar o... Não, agora não pode ir nesse momento. Não pode isso. Nesse momento não pode. Mas quando tudo voltar ao normal... Se você convidasse, a gente faria esse sacrifício de verdade de conhecer o teu iate. Exatamente. Entendeu? Só fazer blogueirinho, né? Claro. A Sonia leva o maiô, não leva? Não. Eu vou de burca. Não. Eu tô louco pra estrear minha sunga em 3D. Louco. Sung 3D? Sung 3D? 3D. Porque, imagina. Ela é em 3D mesmo. É, né? É maravilhosa. Essas são as savanas. Sim. Aí tem um elefante. Aí é bom parar. Olha, mas agora vamos sério. Não leva. É, mas é em 3D. É o tecido? Hã? É o tecido que é em 3D? Do tecido. Ela impressa em 3D. É muito legal. E tem um elefante. Eu tô louco pra usar. Hã? E tem um elefante. E tem um elefante. Ah, tá bom. Bom, é. Eu já falei. Vamos parar por aí. Deixa pra lá. Moçotinha, mas só fazer uma pergunta. Eu nunca andei de arte. Quando você chega, você entra ali, ó, nesse negocinho ali? Nessa parte aí que o marmita tá mostrando? Ah, tem as escadinhas, né? Olha lá. Aí você para... Ah, tem as escadinhas. Isso aí é o deck. Lá embaixo é o deck. É o deck, né? Pra você tomar sol. Exatamente. É. Não pode ir lá na frente? Ali é a casinha do motor, eu acho. Não, não pode não. Pra entrar ali, né? 25 milhões ele pagou? 25 milhões. Não, ele deve ter chorado um pouquinho, né? Ó, diz que a crise não chegou ao bolso do Gustavo Limpice. Glórias! Glórias! Três milhões por live, você compra, né? Nem do Roberto Carlos, né? Fácil. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa, que o RedeTV Plus já é um sucesso por todo o Brasil. E se você ainda não fez a sua assinatura, você tá perdendo tempo, porque além de concorrer a muitos prêmios todos os dias, você ainda pode assistir a RedeTV direto aí do seu celular, do seu tablet ou até do seu laptop. Também pode interagir aqui com a gente, viu? Você encontra várias enquetes e pode dar a sua opinião sobre vários assuntos. E a enquete de hoje é, Fernando, da dupla com Sorocaba, decidiu se casar finalmente com a Mayara, da dupla com Maraíza. Você acredita sim ou não? E hoje no programa vai sair o ganhador de uma Smart TV LED 43 polegadas. Mas é só pra quem é assinante do RedeTV Plus. Você quer saber como? Então presta atenção que o Iyudi Damashiro e a Carla Prata vão aí te explicar direitinho. Boa tarde, Iyudi. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aproveitar, dar os parabéns. Que Deus abençoe essa união, Fernandinho. Tamo junto, meu. Ele tava enrolando a Mayara, viu? Teve até uma festa aí que a gente foi. Nossa, a gente botou uma pressão pra eles casarem. E ele enrolando, se fazendo de tonto, mas agora foi, viu? E olha só, gente. Aconteceu. Você que tá aí vendo agora, gente. Olha, você adora uma promoção no supermercado? Gosta, né? Quem não gosta, né? Então que tal um smartphone novinho pra consultar aí os preços das coisas antes de você sair de casa, hein? Não, e tem outro lado também, Carla, que eu pensei aqui. Tipo, vai, você vai no supermercado, mas não quer perder a programação da RedeTV. Já leva aí. Você já leva, você assinando o aplicativo, você assinando aí, RedeTV Plus, você vai poder ver todo o conteúdo na palma da sua mão e ainda concorrer todos esses prêmios. Essa TV aqui, olha ali, mostra ali a TV linda, maravilhosa. Quer ver? Aí, apareceu. Essa TV pode ser sua, mas lógico, se você assinar aí lá, www.redetvplus.com.br ou apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aqui, ó, aqui embaixo, isso. Vai aparecer RedeTV Plus, você clica, assina e pronto. E foi assim que o Douglas Queiroz, morador de Embu das Arts, aqui pertinho da gente, fez. Ele mandou um vídeo, quer ver, ó? Roda aí. Assinei a RedeTV, ganhei um celular e estou muito feliz. Foi bem rápido, né? Demais, hein? Que mensagem rapidinha. Pronto, ele foi muito direto e reto, viu? O Douglas mandou o seu recado aí rapidinho, viu? Mas olha só, gente, além desse celular bonitão, dá pra levar relógio inteligente pra casa, fone Bluetooth, TV de 43 polegadas que a gente vai sortear já já. E, gente, tem uns carrões aqui maravilhosos, o Tigo 5X e no final da promoção, gente, ainda sai essa belezura aqui, ó. Olha isso. Essa belezura dessa BMW X1 que o Yudi tá de olho, que eu sei que ele tá de olho. E sabe o que é louco, cara? Porque tem gente que não tem noção de valor. Assim, só pra você ter mais ou menos uma ideia, o Tigo vale mais 100 mil reais. 100 mil. Beleza, você pode pegar o Tigo, ganhar o Tigo, vende e pagar todas as suas contas. Então pode investir em alguma coisa, enfim, cada um tem sua condição aí. E a BMW, mais de 200 mil reais. Que presente é esse, pai? É um presentaço. Imagina, hein, tirar mó onda lá no bairro. Sempre tem um vizinho chato, né? Sempre tem um vizinho que, ó, que não gosta de você, tem uma invejinha. Imagina você chegando lá no bairro, passa na frente da casa desse vizinho, ó. De BMW, gente. Tirando onda. A gente ainda dá uma buzinadinha assim, ó. Oi, fulano. Aquela buzinada na frente da casa da namorada que fala, eu não aguento mais andar de bicicleta. Pé, pé, BMW, cantou. Bom, e daqui a pouco a gente volta pra sortear aquela TV, não é não? Daqui a pouco tem a TV, gente. Isso. Um beijo, Sônia. Uma boa tarde pra nós. Vamos que vamos. Um beijo, Sônia. E quem não assinou ainda, dá tempo. Vai lá, gente. Aproveita agora o intervalo e assina. Aliás, você tá sabendo que o meu Instagram é arroba Thiago Rocha BR, Thiago com TH. Tá a lista de todas as lives desse final de semana, pra você não perder o seu artista predileto. Entra lá no meu Instagram, você vai ficar por dentro. Mas hoje eu trouxe, estávamos falando de iates e dinheiro que não falta. Eu trouxe uma casa, que, bom, casa, acho que a gente precisa trocar o nome do que é uma casa e do que é uma mansão. Mansão. Porque isso não é nem mansão. Meu Deus. E eu quero saber se vocês sabem de quem é esta mansão, Sônia Abrão. Olha isso. Isso não é uma mansão, isso é um resort, hein? Isso é um aeroporto com uma fazenda. Olha, dona chega de helicóptero lá. A pessoa que é dona desta casa, ela chega com o seu belo helicóptero. Que lindo, gente, olha. Aí você, se você tiver o iate, né, para ali, pode pegar você, aquela coisa toda. Essa aí, Sônia Abrão, é a casinha. Pelo tamanho dos coqueiros, você consegue ter a dimensão do tamanho do jardim. Se você está em dúvida, olha quantas cadeiras e quantas espreguiçadeiras tem nessa casa. Para que você fale assim, ah, o tamanho da cadeira eu sei, o tamanho da espreguiçadeira eu sei. Que lindo. E olha, se você precisar se hospedar aí no quarto de hóspedes. Claro. O que você acha? Só convidar, né, gente? Gente, olha, eu estou... Olha o banheiro, entendeu? Olha tudo de primeira linha, olha que bonito esse lago. Eu estou aí, Sônia Abrão, querendo oferecer essa casa para você. Porque você merece uma casa. É pequena para mim. É pequena? É pequena para mim. Olha lá. É pequena, olha aí, ó. Não, a família é grande. Uau, olha que coisa linda. Gente, mas isso é um hotel, é um resort mesmo. É isso que eu pergunto, como é que a gente chama? Chama de casa, chama de mansão, chama de resort. Chama de resort? É, porque é o que é, gente do céu. É uma fazenda com uma coisa gigantesca. É um clube, é um clube. Não pensa que é fazenda não, tá? Não é fazenda. Não pensa que é fazenda. É litoral isso aí, né? Isso é litoral, entendeu? Casa de litoral. Olha aí, ó. Eu nunca vi uma casa desse tamanho. Nessas proporções... Tem um prédio do lado? Mais pra quem? É, mas você tem uma outra parte aqui, né? Ficam as suas prédios. Ó, academia. Sim. E esses aparelhos são os mais caros que tem. Quem conhece de academia sabe. Esses são os aparelhos mais caros. É a linha mais nobre dessa linha. Você quiser relaxar? Não, aí é um resort, um clube. Tem negócio de massagem. Não é? É a casa. Não, é a casa. Você pegou errado. É a casa. É a casa da pessoa. Mas você se perde lá dentro. Entendeu? Parece um hotel, um resort, sei lá o quê. Tá lindo, muito lindo. Assim, eu acho muita informação, mas é óbvio que é uma casa linda, entendeu? Não é muita informação, é muito dinheiro. É, exatamente. É muito zero. Eu queria ter toda essa informação. Sabe quanto vale tudo isso? Eu queria ter toda essa informação na vida. Alguém da produção sabe o valor? Não? Eu, ai, ai. Gente, não teria o valor. E olha, você vê que é uma construção recente. Não tem nada. É muito moderno, né? Que você fala assim, não é aquela decoração mais antiga. Não, nada. É recente. E outra, evidentemente, que os móveis são todos sob medida, porque se você for em qualquer loja, você não vai encontrar móvel do tamanho para colocar aí. Você quer esse resort ou você quer o iate do rei Roberto Carlos? Bom, agora também é do Gustavo Lima, nem adianta mais. Gustavo Lima, pela nossa amizade. Eu já sei o valor da casa. Já sabe? Já sei. É mais do que o iate? O que foi? É mais do que o valor do iate? É mais. Não entendi o que você falou, diretor. Ah, noite, gente. Que espetáculo. Olha. A noite parece um navio. Nossa, gente. É mesmo, parece um transatlântico. Parece um navio, ó. Olha, que coisa mais linda. Sônia, vamos fazer nossa live lá? Vamos. Você com seu bandolim. Você tocando seu bandolim. Olha isso. Meu Deus do céu. Muito lindo. Muito lindo. Eu achei que fosse muito mais, na verdade, o valor da casa. Sabia? Você tem certeza desse preço? Essa parte aí parece um clube de facilidades, não parece? Olha aí. Eu acho que é mais ou menos assim. O quê? Um clube de facilidades. Aquele clube que as meninas não param. Ah, você tá? Você tá no lado e não fala, vai pra cá? Pode. Esse lounge aí parece. Eu adoro. Olha a televisão, Sônia Abraão. Eu acho lindo a casa. Olha a televisão. Eu acho lindo a casa, mas eu gosto muito do meu quarto e gosto muito de uma cozinha. Ué, e você não pode ter um quarto na casa? Olha a televisão, você lembrou? A televisão descendo do teto. Ela cai do teto, ó. A televisão cai do teto. Ela abre assim, ó. Você não queria, Felipe, esse quarto? Eu gosto muito de ficar no meu quarto. Eu gosto muito de ficar no meu quarto, como eu gosto muito de ficar na cozinha. Na cozinha, não. Na cozinha. Já sei o que vocês vão falar. Dorme na cozinha, então, né? Já sei. Não. Aí, eu sei lá, eu acho lindo, assim, acho competente, acho legal pra quem tem, enfim. Mas, ah, eu tenho uma... O Gustavo Lima podia comprar, viu? Eu tenho... Pela grana. Eu prefiro... Que é quase a mesma coisa. Podia chegar aí com o iate, né? Podia ir de iate pra essa mansão. O iate custa quase o preço da casa. Então, a casa é um pouquinho só mais cara que o iate. Um pouquinho de gustação. O que que faz na sala? Eu ia preferir a casa. Bino, Bino. 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 Olha essa Bino. Você ficaria nesse lugar, diretor? Ah, é a adega. Claro, você e o Geraldo Luiz, né? Convida ele. Nessa parte aí, fácil. Olha lá. Olha a adega, Sônia. Eles não iam sair daí. Olha que coisa mais linda. Tem os vinhos. E catalogados, viu? Não, e deve... Só de vinho aí já tem uma fortuna, né? Pois é. Uma fortuna. Ó, e tudo catalogado, tudo bonitinho. Abre a adega, fecha a adega, tudo climatizado pra não ter nenhum problema. Porque é uma região quente. E aí... Ah, é uma região quente? É uma região quente. Ah, é praia. De calor. É que a chaleira pita, olha lá. Olha a chaleira, que linda. É no Brasil? É no Brasil. Na Hollywood Tupiniquim. Hollywood. No estado da Hollywood Tupiniquim. Hollywood Tupiniquim? Não sabe, hein, onde é a Hollywood Tupiniquim? Gente, eu tô achando muito barato esses preços que vocês estão falando. Eu também, assim, se a Sônia falou que é um pouquinho mais caro, se é um pouquinho mais caro, eu acho que é. Que fosse só a construção, sem a decoração. Isso aqui. E não pode ser verdade. Deixa eu ver quanto, Tupinim. Senão, o Ládio também vai comprar agora. Nós vamos viver e não vamos ter dinheiro pra comprar uma daquelas garrafas. Não. É o Sônia. A vida inteira nós vamos trabalhar. Olha, olha, olha. Gente. Não, pelo que o Tiago falou, não pode ser. Ó, tão falando que é isso aqui. É, mas acho que não é. Falaram pra vocês isso aí também? É pouco. Falaram. É pouco. Tem garrafa ali que nós vamos viver e não vamos juntar dinheiro pra comprar. Não, é, imagina. É, eu acho, pelo que você disse aí, mostrou, eu acho pouco. Porque... Você avalia em quanto? Pra mim eram uns 100 milhões, assim. Eu pensei também. Eu também pensei nisso, sabia? É, por aí. Por aí. Eu pensei nisso também. 100 milhões você compra a Disneylandia também. Você compra o Magic Kingdom, o Epcot. Imagina onde é, sabe? Caríssimo. Nesse resort é caríssimo. Com toda essa decoração, é um clube, não é apenas uma casa. Olha, olha, é um clube aí, ó. É um clube, é um resort. Que é isso, gente? Eu gostei da televisão que sai assim, ó, igual essa luz, assim, Sônia Bruna. Ele fala que não vem junto? Se é uma data... Não, a minha é parada. A sua é parada? A minha é parada? A minha é parada? Se é uma data show, aquilo? Não, aquilo é uma televisão que sai da caixa, assim, ó, e começa a descer, e descer, e descer. É, você não viu, Filipe? Eu tô sem outros. Olha lá, você mexe tudo pelo celular, Sônia. Mas depois você vê, você vê. Olha lá, olha lá, Filipe, ó. Ela desce, hein, tu tá vendo? E aí depois... Ou a que os bandidos não encontram essa, ó. Olha lá. Agora eu vou pro... Olha que graça. Olha que linda. Ela vai pra qualquer ambiente ali da casa. Sabe que se você quiser fazer uma igual na sua casa, pega a caixa de ovo. Põe no teto. E moqueia a televisão lá em cima. Põe no quê? Caixa de ovo. Chama mansão o buchicho, né? Eu queria saber... Fica igual, sim. Resorte e buchicho. Olha, quanto o iate? 25 milhões de reais. Olha isso, Sônia Abraão. É verdade? Olha, o diretor tá passando um dado super importante. Qual? Aquela adega maravilhosa que vocês viram lá, pra mim não faria a menor falta, mas pra ele, pro Geraldão, vai ser demais. É o plus. Gabi, quantas mil garrafas? Mil. Mil garrafas. Quanto mesmo, diretor? Cadê ele? Isso, mil. Olha isso. Três mil garrafas. Você pode ser dono da empresa de bebida, né? Olha aí. Olha só. O fabricante de bebida, às vezes, não tem o estoque pra três mil. Gente, dá pra você tomar tudo isso com... Dá pra ter mil convidados aí. Eu descobri. Não. Quem é a vizinha. É muito mais. Mais? Lógico que se uma garrafa... Três garrafas por convidado. Acho que uma garrafa dá pra três pessoas, uma garrafa. Tem gente que toma uma garrafa sozinha, né? É. Tem gente que abre uma garrafa pra ficar saboreando a madrugada inteira aí, né? Se for desse jeito, três mil garrafas, se for três, dá pra nove mil pessoas, mas... Ah, não, eu acho que... Só um golinho, né? Só pra dar uma bicada. Tá sendo uma garrafa pra cada um, vamos supor, que sejam todas as pessoas, né, que adoram vinho. Três mil pessoas. Três mil pessoas. Cabe na casa também, tá? E essa pessoa gosta de receber visitas. Gosta de receber visitas. Esse local é um local, um dos lugares mais caros do nosso país, esse empreendimento, na verdade, é um... Você chamou de Tupiniquim? Não, Hollywood Tupiniquim é no Rio de Janeiro. É no Rio. Isso é no Rio de Janeiro. Pra você ter uma ideia, vizinhos famosos. Tupiniquim, William Bonner e Fátima Bernardes. Vamos falar boa noite pra você toda vez que você passar ali. Mas por que eles ainda têm uma casa em condomínio? Não, mas espera, é um condomínio? Condomínio. Condomínio. Ah, daí já não vale a pena. Eu vi uma casa ali quando passou o helicóptero. Aí já não vale a pena, a casa em condomínio. O condomínio, ele é tão gigante, tão gigante... Ele deve ser gigantesco, você nem cruza com o seu vizinho. Que tem um safari, filhinho, safari dentro do vizinho. Você nem vê o condomínio. Pra zonça comer todo mundo lá, né? Quem tiver curiosidade... Ele quer acabar com a festa. Não passa nem caminhando o lixo, pra você ter ideia. Pro leãozinho fugir e comer o povo, os condomínios, né? Tem safari lá dentro. Você vê o tamanho da história. Claro, tem alguns artistas famosos que têm casa aí. William Bonner e Fátima Bernardes, quando eram casados, tinham casa. Aí, separou-se, mas os trigêmeos continuam frequentando, que não abriram mão desse patrimônio. E são vizinhos dessa celebridade que tem uma... Não pode falar... Uma banheira dessa. Olha aqui. Primeiro, o valor da casa. E segundo, de quem é? É. 28 milhões é o valor dessa casa sem mobília. Ah, mesmo assim. A minha ponte falou que era sem mobília. Com mobília é uma outra história, mas sem tudo que você tá vendo aí, só o concreto e as coisas todas, 28 milhões. 25 milhões. O que eu posso fazer é um rateio pro churrasco. Você pode fazer? Aí vale, né? Eu faço um rateio pro churrasco agora. Será que se ele faz churrasco, essa celebridade... Ele faz de balada, né? Se for o que eu tô pensando, a vizinha dessa pessoa... Quem é? Trabalha na Globo. Ah, é? E é simpática? E outra vizinha. Não é simpática. Ah, é esse mesmo. É? É. Lá vi lista de ranço. É a simpatia em pessoa. Ainda bem que é grande e não encontra com ela, né? Não. Você já imaginou? Quem? Se ela faz assim, ó... Agora eu sei quem é o dono, não sei quem é a vizinha. Ah, jura? Eu já não queria. Não fala, vai desanalisar o imóvel. Você não lembra disso? Não. Não é possível. Olha, ó. Que coisa feia. Você não lembra? Ela fazia. Sim, ela fazia. Aí ela é... Nossa, ela é simpática. Simpática. É. O que você tá falando, diretor? Eu não tô ouvindo nada aí. Vamos lá. A Regina Cazé. Esquenta. Ah, nem lembrava disso. Não, nem lembrava. Quem é? O Gustavo Lima pagou 25 milhões. O valor primeiro. Essa, 28 milhões. O navio. Pode ser. O Iate, 25 milhões. A casa, 28 milhões. Sem mobília. Mangaratiba é o local. Rio de Janeiro. Neymar é o proprietário que chega desse jeito. De helicóptero. Ele não vem por vias terrestres. Não, tá certo ele. Meu Deus do céu. Tá aí. O diretor tá falando que deve valer uns 60 milhões de dólares, é isso? Nossa. 10 milhões de dólares que dariam 50 milhões de reais. Aí se começa... Aí eu acho que já começa... Aí entrega até o helicóptero. Mais 28 milhões. 28 de jeito nenhum. Sem o mobiliário, né? Sem a mobília. É, mas mesmo assim, né? Com todas essas chances de ganhar adiante os prêmios incríveis, eu sei que você já tá assinando o RedeTV Plus, certo? Com ele você ainda pode responder a enquete, ter acesso a conteúdos exclusivos e ainda assistir a RedeTV quando e onde você quiser, na palma da sua mão. Mas agora chegou a hora, gente. A hora da verdade. Você quer saber se é você quem vai levar pra casa uma Super Smash TV LED 43 polegadas? Então nós vamos direto pro estúdio com a Carla e o Yudi. É a hora do sorteio mesmo. Vamos lá, Carla. Vamos lá, Yudi. Epa! Bom demais! E agora chegou o grande momento! É a hora, Pou. É agora, hein? Bom demais! Olha, agora que eu percebi. Tá todo mundo mesmo figurino, né? Tá todo mundo de preto. As meninas de preto. Você também tá de preto. Eu tô de preto. Então é bom. Ficou bonito. Casou. Beleza. Tem nada a ver com o que eu vou falar. Não tem nada a ver. Porque agora é a hora do sorteio, né, Yudi? É a hora do sorteio. E vamos que vamos. Se você ainda não fez a sua assinatura, corre, corre. Porque você pode ganhar aquela TV e ter outros prêmios também que a gente vai sorteando durante a semana, beleza? Vamos pro sorteio? Vamos pro sorteio. Vambora? É agora então, gente. Você que tá aí de casa, tá participando. Cruza o dedinho, vai. Cruza o dedinho. Porque agora é um, é dois, é três e foi. Vem, papai. Eita, meu do céu. E, e, e? Bom demais. Parabéns. Vamos repetir aqui, ó. O CPF. 27. Tô lendo ali, ó. 27, 34. O finalzinho, 84. Cidade, São Paulo. São Paulo de novo, gente. O pessoal de São Paulo tá bombando, gente. É isso mesmo. Brasilzão tem que participar, né, Carla? Brasil tem que participar, gente. O pessoal de São Paulo é esperto. Mas olha só, gente. Você que ainda não assinou, é fácil. Entra lá na internet, digita www.redetvplus.com.br. Sabe por quê? Ah, eu não assinei, acabaram de sortear. E aí, eu posso? Pode. Hoje tem mais sorteio no Alerta Nacional. Vai ter o quê? Exatamente. Eu não sei o que vai vir, não. Smartphone. 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 Tá sorteando aqui aonde, gente? Oh, meu Deus do céu. É rapidinho, gente. Sônia, um beijo. Beijo, Sônia. Valeu. Assina aí, gente. Rede TV Plus, hein? Beijo, bom final de semana aí pra Carla Prata, pro Yuri Itamashiro. Mas eles ainda voltam no Alerta Nacional do Siqueira Júnior já e já, tá bom? Olha, agora, nós vamos voltar pro Rio agora? É isso? A gente deixou alguma notícia por terminar, não, né? Não, a gente terminou aqui. Terminamos aqui. Então, vamos pro Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco voltando em edição extra pra gente saber do que se trata. Que cara séria é essa? É, mas uma notícia triste, Sônia, infelizmente, aí fazendo parte desse quadro de desligamento da Rede Globo, a gente recebeu a informação aqui de uma fonte, a gente já sabia porque esse nome também não figurava na lista, mas foi cravado agora que nos próximos dias a próxima pessoa que vai receber o aviso de demissão, infelizmente, é a atriz Vera Fischer. É, bateram esse martelo lá agora e ela vai ser a próxima aí, infelizmente, a ser comunicada aí sobre o término aí dessa bonita história, né, que ela teve com a Rede Globo. Claro, mas ela não tinha assinado um contrato de três anos, não era isso? Foi uma das poucas, acho que logo depois que a Maite não teve o contrato renovado. A Maite é porque ficou muito as duas, né, que iam ser demitidas as duas, né? E aí a Maite foi, mas a Vera ficou e teve um contrato renovado e agora não vai continuar isso? Pois é, Sônia, é como o Tiago disse, né, na semana passada, tá ocorrendo ali modificações que, infelizmente, contratos não são mais suficientes para segurar essas transformações, essas escolhas que estão sendo feitas ali. Então, a única informação mesmo que eu tenho é que agora há pouco chegou esse pedido lá, chegou essa observação, que nos próximos dias já poderia isso aí ser comunicado para a Vera, o contrato dela vence no final agora do semestre, então tem toda essa questão que eles estão avisando com antecedência, mas chegou com a consideração que ela continua por obra, que a empresa continua de portas abertas para qualquer autor que chamar ela. Ela ainda não foi comunicada, isso não foi oficializado, mas ali nos corredores da Globo isso já está ventilando de uma forma muito sólida. Tá certo, dá para montar uma outra rede Globo, com todo esse pessoal que eles não estão renovando, né? Nossa, mas é muita gente que fez parte da história, fez e faz parte da história, entendeu? Se você fala assim, ah, não, não renovou o contrato daquele ator que não pegou, que... É o primeiro time que está dançando, é o primeiro time. É gente consolidada, entendeu? E é isso que deixa mais, né, você fala do Miguel Falabella, do Estênio Garcia, o que que você vai falar dessas pessoas? Os veteranos, né? Entendeu? Que são pessoas que... Irmão, não dá para você falar... Alguém não conhece a Vera Ficha? Todo mundo conhece a Vera Ficha. Alguém não conhece o Miguel Falabella? Todo mundo conhece. Se fosse um ator que falava, putz, mas não está indo, ou não foi, era uma aposta, mas não foi, mas são pessoas que o Brasil inteiro conhece. Que no espaço de uma semana, dez dias, foi o Zeca Camargo, o Miguel Falabella, agora Vera Ficha, não está fácil não, viu? Pelo amor de Deus. Ok, então. Felizmente, só a título de curiosidade, Sônia, eu levantei aqui o salário lá do Miguel, era 400 mil mensais que ele recebia. Certo. Está aí, um belo salário realmente. É, eu não ia fazer vídeo mesmo. Não ia fazer vídeo. Obrigada, tchau, Lobianco, até segunda-feira, se Deus quiser, viu? Bom final de semana. Tchau. Bom, olha, vocês se lembram que a gente fez uma enquete aqui, eu não sei se foi essa semana, se foi a semana passada, sobre a história do abraço de plástica, foi essa semana, porque a foto saiu inclusive na revista Veja, na quarta. Eu não lembro. Você não lembra disso? Se valia a pena o abraço, nem que fosse de plástico, porque essa foto é de uma avó americana, né, que ela estendeu um plástico no varal do quintal da casa, pra poder abraçar a neta, que queria visitá-la, queria abraçá-la, mas sem colocá-la em risco. E dessa história, nasceu esse novo quadro da Eliana, que vai chamar o contrário, aí abraço de plástico, o da Eliana a plástico de abraço, o que leva a crer que eles vão colocar também um plástico, talvez no palco, ou talvez em alguma casa que ela vá visitar, e aconteça um abraço através do plástico, não é? Essa informação, deixa eu ver onde é que tá, tá no Notícias da TV, o programa Eliana voltará a ser gravado no próximo dia 10, como a gente falou pra vocês, não é? E entre as atrações vem justamente essa, o projeto ainda tá em fase de teste, mas a ideia é que dê pra pessoa colocar os braços dentro do plástico, possibilitando os abraços que são comuns no programa, obedecendo as recomendações da Organização Mundial da Saúde de evitar contato físico. O gesto de carinho foi suspenso, enquanto a atração ainda tava no ar. Mas agora não, todo mundo vai poder se abraçar no programa da Eliana, justamente com essa história, só que o americano era só um plástico, ou seja, saía abraçando. Da Eliana tá mais sofisticado, tem o local dentro do plástico de colocar os braços pra abraçar mais confortavelmente. A ideia é legal, pra esses tempos de pandemia tem tudo a ver, né? É, eu só, abraço de plástico é muito mais legal do que plástico de abraço, poderia deixar... Eu gosto mais de abraço de plástico mesmo, né? É, abraço de plástico, plástico de abraço? Não, fala abraço só, né? Não, não, é um plástico de abraço. Não, é um plástico de abraço, é um plástico de plástico. Não, eu gosto mais de abraço de plástico. Não, acho que é como se fosse uma ferramenta, o que que é? É um plástico de abraço, mas eu acho que o nome vai ser abraço de plástico. Ah, deixa abraçar, o nome deixa pro nome. É, se você se preocupa com o que vocês quiserem também, que a gente não pode abraçar. Mas aí, a foto é bem legal, pelo menos existe o abraço. Olha, a Xuxa vai fazer uma pausa, mas é como cantora. Essa notícia, inclusive, já circulou essa semana, mas a gente tá falando isso aqui porque muitos blogs, sites deram só metade da história. A Xuxa vai parar em 2021. Ninguém falou que era com os shows, que era de cantar. Parecia que ela ia parar a carreira. Parecia que a Xuxa ia se despedir. Ainda bem que ela sabe. A Xuxa falou que não canta. No show, ela ainda relembra os sucessos aí. Ah, esse é daquela época. Mas ela vai ficar com os shows, e a agenda dela de shows é bem carregada, só até 2021. E aí não, aí fica só TV realmente, né? E olha, o Carlos Alberto de Nobre, ele tá chorando com a quarentena longe dos filhos e dos netos. Ele tá dizendo que isso é uma coisa horrível, ele falou isso numa live também, né? Não, ele falou pra mim também. Pra você também, foi então. O que eu vi foi na sua live, então. É que ele não aguenta mais de saudade. Tanto que a grande preocupação da Renata é esses estágios depressivos que ele tá tendo, né? Mas assim, é só dar o plástico pra ele abraçar, não é? Aí pronto, já alivia bastante. Ele tá muito mal. Pega essa história do SBT. Vê direitinho toda a questão da segurança, e eu acho que é uma saída mesmo pra muita gente que tá se deprimindo. Ele tá muito preocupado também com os colegas de trabalho, que são os atores. Porque ele falou, tem ator ali na praça que recebe cachê, que não tem nenhum. Por isso que ele é louco pra voltar a gravar. E ele falou, ainda tiro do meu bolso, ajudo, enfim. Mas me preocupa tanto esses artistas, principalmente os artistas de rua, os artistas que fazem show em barzinho. Muitos deles que trabalham lá na praça, eles fazem stand-up fora. Então ele falou, isso tá me preocupando demais, Felipe. É verdade. Olha, a gente volta aqui já e já, tem mais buchichos aí pra falar pra vocês. Fábio Assunção também fez umas afirmações fortes, mas que a gente tem que reconhecer que existe esse tipo de gente. Que ele falou que pessoas torcem pra que ele ceda aos vícios e volte a beber. Eu não duvido. Eu também não duvido. Tem muita gente que torce contra mesmo. Gente, ele tá lindíssimo. Ele postou uma foto hoje. O que? O Fábio Assunção postou uma foto. Ele tá lindíssimo. Ah, ele tá lindo. Vamos ver o vídeo em que ele fala esse tipo de coisa, né? Vamos ver. Eu fiz uma mudança na minha vida. Um alimento mais saudável, que me preenche, que me deixou mais leve. E isso, claro, transformou também a minha mente, deixando minha mente mais leve, mais produtiva. E então, veio o caminho espiritual. E eu tô falando isso porque eu sei que com tudo isso alinhado, que é um mérito meu, porque eu estou buscando isso pra minha vida. Convicto, que esse é o caminho. Eu vou estar me protegendo de quem tá pelas esquinas, esperando que eu engorde, torcendo pra que eu fique inchado, torcendo pra que eu volte a beber, a colocar uma bebida alcoólica na minha boca. Coisas que, no meu caso, me destróem. E eu não permitirei mais isso. Eu gostaria que todas as pessoas que aplaudiram o meu fracasso, comecem a aplaudir as minhas vitórias, porque me aplaudindo e aplaudindo as minhas vitórias, a gente vai poder crescer juntos. Eu faço isso pela minha família e pelos meus filhos, pra que nunca o sorriso saia do rosto dos meus filhos, que eu seja uma referência positiva e um grande orgulho pra eles, porque eles merecem. Essa busca é minha. Gente do céu, tapete vermelho pro Fábio Assunção, por essa viada, realmente, não é? Muito bem. Ele fala com orgulho, porque só ele sabe as pedras nesse caminho. Só ele sabe o sofrimento pra poder chegar a esse nível de libertação mesmo, de sair do fundo do poço. E é aquilo que eu falei pra vocês, ele tem a consciência de que muita gente torceu contra. Quando ele fala, aqueles que aplaudiram o meu fracasso, existe, existe, infelizmente. Mas olha aí, agora, né? A virada, né? A vida é aplaudindo o Fábio Assunção. Que virada, parabéns de verdade. Ele tá se sentindo forte e ele reconhece que essa força vem dele mesmo, da vontade dele, do amor dele pela família. E com certeza, de Deus ao seu lado, né? Com toda certeza. E hoje eu tô falando com o Fátima Bernardes, ele tava falando dessa mudança de visual dele, falou dos cinco meses, né? Ele teria como fazer com mais rapidez, mas com cinco meses de preparação, porque ele tem um outro personagem, ele não queria entrar mais gordinho, tal, não sei o quê. E aí, ele fez essa maratona de exercícios e alimentações. Exercício e alimentação muda a sua vida de verdade, viu? Vamos fazer... É, o diretor, não que estivesse envolvido com drogas, mas ele virou a vida também com malhação e alimentação. Tá seco, igual o Fábio. Olha aqui, vamos limpar a geladeira? Vamos limpar a geladeira, Sônia Bruna? É toda sua, Vlad. Vamos lá. Ah, tem muita gente aí dentro? É, tem. Vixe, Sônia. Sabe por que tem? Porque a semana passada a gente não tirou ninguém. É, deixamos de castigo. Ninguém, deixamos todo mundo de castigo. Vamos lá. Vai lá. Mari Gonzalez. Mari Gonzalez. Já foi essa história, né? Já foi. Quem tá aqui? O Jonas, o esposo dela. É, vai junto. Também, já foi. Gabriela Publiese. Vai junto também. Já foi. Vai sair? Turma, vai. Vai, Turma. Ah, não ia sair, né? Gustavo Lima. Lembra que não ia sair? Gustavo Lima pode tirar. Já foi. Ela ia ficar, essa Gabriela. Ela ia ficar, é verdade. Tô esperando ela reativar o Instagram dela pra eu falar pro Pará. O que que foi? O Gustavo Lima já comprou o iate, já pode ser a geladeira e dar uma voltinha. Tá com crédito na praça. Leonardo. Já saiu também. Quem mais? Quer dizer, eu tô falando e vocês. Já, já saiu. É, se o Mari não concorda, tem que andar lá no iate. Se eu não concordo, eu grito. Mari Sade. Mari Sade é da mesma turma. Já saiu também. Mas a precursora foi a Gabriela. Fica só a líder, é? Tiro Lipa. Não sei se ele já se limpou. Fica fazendo coisa errada aqui na geladeira. É, não. Sai ou fica? Fica, fica. Essa semana parece que fica pronto. Ele tá ficando por outro motivo agora, que foi o tumulto lá no prédio. Ferrugem. Ferrugem o que que foi, hein? Ah, pelo celular, né? Não foi? Pelo celular da fã. Ele só apronta, né? É. Fica, fica. E o Tiro Lipa de novo. Foi o processo, foi o processo. E o Tiro Lipa de novo, então um deles já saiu, que foi a história do xixi. Ele fica pelo tumulto no condomínio, não respeitar o direito, o sossego de ninguém. E você? Ficam três. Cadê eu? Você saiu, Sônia Abrão? Eu não. Ah, Sônia Abrão, o que aconteceu, hein? Você já jantou? Quem me tirou da geladeira sem minha autorização? Não, nós tiramos você, nós tiramos você por causa de aglomeração. É verdade. Já tava há muito tempo já. Obrigada. Aglomerado. Já tiramos já. É, a gente precisa botar máscara em todo esse povo que tá aí dentro, viu? Não dá pra ficar assim, não. Olha, avisando que esse final de semana tem live da Cláudia Rodrigues, comemorando 50 anos de idade, 30 anos de carreira, 20 anos de luta contra a esclerose, graças a Deus, sempre saindo vitoriosa. Então é só ir no canal do YouTube da Cláudia Rodrigues, se eu não me engano é no domingo, né? É domingo. A live, é, se não for amanhã, é domingo. E vamos beijar muito, domingo, às 19 horas, ela vai contar muito da vida dela, vai conversar com todo mundo, vai ser um papo muito legal e de muita motivação, né? É feita uma palestra motivacional, porque a vida dela é um exemplo de persistência, resistência física e, acima de tudo, resistência espiritual. Tamo junto, Cláudia, viu? Boa. Parabéns pra você, realmente, por tudo, pelo conjunto da obra e por tanta coisa boa que ela já deu pra gente na TV brasileira. Vou mandar um beijo pra Rafinha Santos, que tá mandando um beijo virtual pra gente. Beijo, Rafinha, bom fim de semana. Fala, Felipe. Pois, olha, nesse final de semana, domingo, a partir das 15 horas, Vila Mix em Casa Modão, Leonardo e várias duplas sertanejas numa super live, nesse final de semana, domingo, às 15 horas. Então, não deixem de assistir. Beijo, Arleide. Beijo, Arleide Calde. É maravilha, a gente tá indo embora. Tchau, gente. E aí